Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Olha só, quando você vai fazer uma prova que tem uma redação e questões objetivas, o que você faz primeiro? A redação ou a prova objetiva? Já escreve aí nos comentários, que no final a gente vai ver se você utiliza a mesma estratégia que eu, no final desse vídeo. Então, olha só, tem muitos alunos que fazem o seguinte, faz a redação, o rascunho e passa a limpo e depois vão para a prova objetiva, ou então fazem a prova objetiva e deixa para fazer a redação no final, que está mais tranquilo, às vezes sobra mais tempo, às vezes não. Mas qual é a dica que eu vou dar, a dica preciosa? Olha só, a primeira coisa que você vai fazer é o rascunho da sua redação, ok? Você vai fazer o rascunho da sua redação, mas você não vai passar a limpo ainda, e eu vou explicar por que você não deve fazer isso. Fez o rascunho, o seu projeto de texto, introdução, desenvolvimento, conclusão, no caso do Enem, a proposta interventiva bem articulada com o resto do texto. Fez o rascunho, deixa lá descansando, ok? Depois que você fez o rascunho, aí você vai responder às questões objetivas, no caso, às questões de linguagem, você vai e resolve. Deixa um tempinho para você fazer o quê? Passar seu texto a limpo no final. E aí eu vou explicar por que você tem que fazer isso. Passar o seu texto a limpo no final. Deixar, ter um tempo entre o rascunho e o texto definitivo. Olha só. Se você faz o seu rascunho e já passa limpo, você possivelmente não vai enxergar os erros que você cometeu, porque tem pouco tempo que você fez o rascunho e já passa limpo. A sua cabecinha, o seu cérebro vai ficar o quê? Viciado nos erros que você cometeu. Sejam de acentuação, pontuação, sintaxe, de organização textual. Às vezes você esqueceu de colocar um acento numa palavra que você sabe que tem acento, mas por quê? Seu cérebro vai estar viciado no seu rascunho. Por isso que você tem que dar um tempo entre o rascunho e o texto definitivo. Aí nesse meio você faz a prova objetiva, ok? Porque dando esse tempo você vai deixar o texto descansar, o seu cérebro não vai ficar viciado naquilo que você acabou de fazer. Então a estratégia é faz o rascunho, depois responde as questões objetivas, depois volta e passa o texto limpo. É claro que você vai ficar aí preocupado e articulando bem o seu tempo, ok? Bom, o que você faz primeiro? A redação ou a prova objetiva? Ou utiliza essa dica que eu utilizei, que eu indiquei aqui pra vocês? Escreva aí nos comentários pra gente conversar, ok? Bom, a dica que eu queria dar hoje é essa, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá um like, inscreva-se no canal se ainda não é inscrito. Bons estudos, até a próxima!